Salários de funcionários da elite da Petrobras, dos diretores e dos presidentes. O presidente Jair Bolsonaro recebeu informações de que presidente da Petrobras chega a receber dois milhões de reais por mês. E isso é impossível. Ou seja, um cargo que é melhor até o de que presidente da República tem ainda à disposição jatos transcontinentais, cartões de crédito, tudo isso sem nenhuma explicação. O Congresso Nacional entende que é preciso mostrar que está agindo e que controla a Petrobras. Primeiro ponto, votar aqui uma lei para definir alguns pontos que estão ainda abertos, como transparência da empresa. Agora, um debate que foi levado ao presidente Jair Bolsonaro, e isto é novidade, é de transferir a competência do reajuste dos combustíveis para a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. É assim na energia elétrica? A energia só sofre reajuste se a ANEL aceitar. Então, a ideia é fazer a mesma coisa. Não é ainda um debate aprovado no governo, mas o presidente está com esta ideia na mesa. Outra coisa, taxar a exportação do petróleo. E isso facilitaria, Catiucia, que a refinaria aqui pudesse fazer economicamente viável esse refino de petróleo.